Durante este período, os vigários episcopais fazem para cada região a renovação do mandato dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Nós queremos reconhecer o valor deste ministério, serviço precioso na distribuição da comunhão, no cuidado com o altar e com o sacrário e, de modo muito especial, na atenção aos enfermos que, através dos ministros e ministras, recebem a Eucaristia em suas casas. Eu peço, por favor, que os ministros e ministras extraordinários da comunhão eucarística, no lugar em que estiverem, elevem as suas mãos, sua mão direita, para eu reconhecê-los. E peço a todo o povo aqui presente, vocês mantenham as mãos elevadas, os ministros e ministras, o resto do povo uma grande salva de palmas, de gratidão, por este ministério, esse serviço feito de piedade, de amor à Eucaristia. Deus os pague por aquilo que vocês são e por aquilo que vocês fazem. Que nosso Senhor sustente suas vidas, que vocês sejam cada vez mais esta expressão de devoção, de adoração e de amor a Jesus e a Eucaristia. Agora, somente os ministros, eu vou pedir a vocês, os ministros e ministras, o gesto é esse, as mãos abertas como quem recebe um presente, as duas mãos abertas assim, voltadas para o alto, como alguém que recebe um dom. Ó Deus Todo-Poderoso, dignai-vos abençoar, nossos irmãos e irmãs, a quem confiamos o ministério extraordinário da comunhão eucarística. Distribuam eles o pão da palavra e o pão da Eucaristia, levando a todos força e conforto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.